O mundo animal tem um sistema de sobrevivência simplesmente incrível. Seus hábitos, seus conceitos e o funcionamento da cadeia alimentar. Veja agora os ataques capturados de animais selvagens atacando. Se você gostar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. 1. Uma cobra píton devora um filhote de gnu na África do Sul. Os gnus são animais que vivem mais ao sul do continente africano. 2. Um leopardo faminto foi mais rápido que a ave e conseguiu pegá-la. O felino se equilibrou apenas nas patas traseiras para agarrar a presa. O banquete foi presenciado por outros cinco pássaros que escaparam por pouco. 3. Um grupo de leoas e seus filhotes observam o avanço de um crocodilo do Nilo que tentou roubar a comida dos felinos. E a batalha iniciou. 4. Um crocodilo muito ousado decidiu passear pelas costas de hipopótamos. Esse passeio não acabou nada bem. Os hipopótamos, em maioria, atacaram o crocodilo. 5. Uma jovem leoa prendeu as garras na traseira de um antílope. Logo, levou um coice. E depois que correu para o ataque, apesar de revidar, o animal acabou indo ao chão e foi devorado pela leoa e por seu grupo. E aí, qual ataque você achou mais incrível?